Olá, agora nós iremos abordar, esse capítulo trata do fenômeno cinzas vulcânicas. Cinzas vulcânicas podem ser consideradas como fenômenos geológicos e não fenômenos meteorológicos. Mas por que nós falamos de cinza vulcânica em um livro de meteorologia? Bem, se nós tivermos, como comumente acontece, a erupção de um vulcão na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, é muito provável que uma aeronave que passe próximo desse vulcão em atividade tenha problemas de visibilidade, tenha problemas de segurança associado a cinzas vulcânicas. Um aeroporto que seja atingido por cinzas vulcânicas pode ter seu fechamento estabelecido. A visibilidade para quem voa em cinzas vulcânicas também pode ser bastante reduzida. Então, a ideia deste capítulo é mostrar o fenômeno de cinzas nas operações aéreas, o histórico do fenômeno, o que ele causa nas aeronaves. Basicamente, nós temos o choque das cinzas causando abrasão, causando corrosão nas partes metálicas das aeronaves, podendo causar intoxicação nos passageiros e na tripulação a bordo das aeronaves. Nós podemos causar também o apagamento dos motores quando a aeronave que estava voando encontra com cinzas vulcânicas. E é um fenômeno extremamente problemático em relação à sua identificação. Uma imagem de satélite pode, ocasionalmente, identificar as cinzas vulcânicas em uma determinada região. Porém, o radar meteorológico, que identifica basicamente água, umidade, não tem a capacidade de identificação de cinzas vulcânicas. Então, nós temos uma série de efeitos das cinzas nas aeronaves, efeitos bastante pronunciados, podendo causar o contato das cinzas nas aeronaves, incidentes ou, inclusive, acidentes sérios. Nós temos que ter um cuidado bastante grande quando nossos voos passarem por regiões de atividade vulcânica que tenham a geração de cinzas vulcânicas. Quais são os cuidados operacionais que a gente tem que tomar? Nas cartas CIGWX aparecem os símbolos de vulcões em atividade, com seu nome, com suas coordenadas geográficas, e quando dá presença de cinzas vulcânicas, desde que iniva essas cinzas aparecem, até determinado FL. Então, quem for voar em regiões de cinza, deve observar com bastante cuidado as informações de CIGWX e também de CIGMET. É muito importante também lembrar que existem vários centros de monitoramento de cinzas vulcânicas ao redor do globo, que emitem informações das atividades desses vulcões para a aviação. Então, cuidado redobrado em relação às cinzas. Independente do nível que o piloto vá voar, é importante conhecer o fenômeno, conhecer as informações contidas nas cartas e códigos em relação às cinzas vulcânicas, que podem ocasionar problemas extremamente sérios para as aeronaves em voo. Um abraço e obrigado.